Está previsto para o Orçamento Federal de 2023 cerca de R$ 1,5 bilhão para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O recurso foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento. Nós estamos agora na fase de elaboração do orçamento para 2023. E a Comissão Mista de Orçamento tem quatro emendas que ela pode apresentar para o orçamento, sendo elas impositivas. E uma delas a gente conseguiu aprovar, então, um valor de R$ 1,5 bilhão justamente para que a gente possa fazer esse reajuste nessa tabela que não é reajustada desde 2013. Em junho deste ano foi realizada uma audiência pública em Brasília com o objetivo de debater a recomposição do financiamento tripartite do Programa de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Kelly Custódio dos Santos representou o SAMU de todo o Brasil naquela audiência. Esse ano nós avançamos bastante no sentido de já garantir para o orçamento de 2023 uma emenda da Comissão Mista de Orçamento, por indicação e autoria da deputada Leandre, que vai colocar, então, no orçamento de 2023 a proposta de R$ 1,5 bilhão a mais para custeio do SAMU do Brasil inteiro. Isso é mais de 100%, que representa mais de 100% do incremento nos valores. Isso é necessário e essencial. O SAMU é um serviço que ele não ganha por produção, ele não ganha por atendimento, pelo contrário, quanto menos atendimento estiver, melhor. Quer dizer que aquela população daquela região não se encontra numa situação de risco. Mas, porém, para se manter à disposição, ele depende desses valores de custeio. E, para nós, esse fato, essa conquista de garantir essa indicação dentro do orçamento de 2023, com a proposta da Comissão Mista de Orçamento, é um avanço bastante importante. Atualmente, 66% do orçamento do SAMU é mantido pelos gestores do Estado do Paraná. O valor previsto para o orçamento do próximo ano ajudará nas parcelas que são pagas pelos municípios. Dobrando o valor do que representa hoje o custeio do SAMU para o Brasil inteiro, hoje, para manter o SAMU do Brasil inteiro, o Ministério da Saúde destina R$ 1,2 bilhão por ano. Então, esse R$ 1,5 bilhão a mais, ainda assim, não atinge os 50% que representam o custo de manutenção do SAMU. Que, na verdade, 90% são pessoas que estão à disposição para atender quem precisa. Então, para garantir pelo menos o índice inflacionário que a gente tem que aplicar todo ano aos salários, mesmo assim, esse aumento que vem não vai atingir os 50% de custeio. Mas já é uma ajuda muito bem-vinda. Obrigado.